E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês um filme que me chocou, assim, com todas as forças, porque eu já tava bem gostosa com vários filmes que, ah, tu assiste, não tem uma emoção, não tem uma história, não tem um enredo, mas esse aqui é sensacional. É de 2018, da Espanha, que é Durante a Tormenta. Tá na Netflix, pra quem quiser assistir. E, nossa, como é que eu começo por esse filme? Ele tem várias questões parecidas com a do Dark, pra quem gostou do Dark, pode ser que goste desse também. Tem um clichêzinho que outro, mas passa despercebido. E, então, vamos pra história do filme, né? Começa com a família, que é a Vera, o Davi e a Glória. Olha, eles são uma família felizes ali e tal, mas eles se mudaram. Eles foram morar numa casa que, muitos anos antes, uns 20 anos antes, por aí, era a casa de um menininho que morreu. O filme, na verdade, começa com isso. É o gurizinho lá, vendo um assassinato, o Nico, e morrendo. E o que que acontece? Esse casal se muda ali pra essa casa e acontecem umas coisas meio estranhas, que tu não sabe dizer se é sobrenatural, tu não sabe dizer se realmente é uma coisa normal. O que que tá acontecendo, sabe? Então, é meio estranho ali as coisas que acontecem, mas logo tudo vai se solucionar, enquanto eles acham uma gravadora antiga, estilo anos 80, que o Nico fazia fitas tocando guitarra. E lá já começa a história. Então, não posso contar aqui o que que vai acontecer, você não vai perder a graça, mas... Bah, esse filme, assim, ele é sensacional, porque ocorre, como eu dei um spoiler, que ocorre coisas como Dark, tu já pode estar imaginando o que que é, né? Então, tudo é bem explicado, o final é surpreendente, um plot twist atrás do outro. Então, assim, bah, vale muito a pena assistir esse filme. Ele é um pouquinho longo, mas também vale a pena, tem duas horas e alguma coisa, mas vale a pena demais, porque, no fim, tudo fica explicado e tudo fica solucionado, tu não fica cheio de dúvidas e tal. Mas, nossa, é muito bom. Não posso mais falar, assim, dar spoiler, mas, assim, a moral da história, tudo que a gente aprende nesse filme é muito legal, Bah. É um filme, assim, realmente incrível. É um filme, assim, está tudo bem. E aí, sim, sim, mas... Tem que fazer, sim, sim. E aí, sim, sim. Obrigado.